A ProHouse chegou em Curitiba para revolucionar o mercado de colchões. Tudo isso com muito requinte, conforto e também muita qualidade. Confira! Há 32 anos no mercado, a MGA, fabricante dos produtos ProHouse, possui certificação ISO 9001, garantindo a qualidade e o conforto de todos os seus produtos. Possui também um projeto autossustentável de reflorestamento de eucalipto, além de uma estrutura verticalizada, com processos de serraria, espumação, frota própria de caminhões, para garantir a entrega dos produtos até o consumidor. Tudo isso de uma forma ágil e também rápida. E é interessante porque você sabe que a ProHouse é uma rede de lojas diretamente da fábrica, ou seja, você vem e você compra qualquer modelo desses daqui à pronta entrega. E é interessante, Jorandir, porque assim, hoje, por exemplo, a gente está aqui na loja do Jardim Social, na Fagundes Varela, e aqui também tem promoções diariamente para o cliente Shop Tour, não é verdade? Exatamente! Aqui sempre vai encontrar os melhores preços com qualidade. Que bacana! Não perca seu tempo! Venha para a ProHouse. Aqui você vai encontrar conforto, com qualidade, por um preço justo. Olha um exemplo de oferta para você, cliente Shop Tour. Fala para a gente, Jorandir. Olha aqui, um baú, mola, tamanho padrão, 1,38 por 1,88, no tecido padrão. Certo! De 1.212 por apenas 849. Você facilita tudo isso, Jorandir? Em 10 vezes de 84,90. Muito bom! E tem mais, né? Tem mais, né? Tem mais, né? É o mês das mães, é isso? Exatamente! Então, essa promoção que eu vou anunciar agora vai para o mês inteiro. Certo! Na compra de um... Qualquer colchão nosso, qualquer tamanho, você leva 50% de desconto no box. Muito bom isso, viu? Grande oferta para você, cliente Shop Tour, faz o seguinte. Procura agora uma loja mais perto de você, como eu te falei, a ProRosa Colchões. Tem 8 lojas em toda Curitiba. E em especial, a gente está aqui, na loja da Fagundes Varela, no Jardim Social. Se eu fosse você, não perdeu a sua oportunidade. É isso, Jorandir? Vem aqui, venha fazer bons negócios, Jardim. ProRosa!